E fala pessoal, estamos com vocês, gente, mais vídeos aqui no canal desse canal, compartilhei, e mano, é, teve atualização aí, né, no Jailbreak, né, cês sabem aí, o mapa aí é de outono, tem um código aí que cê ganha 5k de dinheiro, tá, e mano, é, tem algumas coisas novas, novos no jogo, tá, cê pode ver aí que eu fiz uma live aí no domingo, eu acho, é, acho que foi no domingo aí, que os caras me ajudam a chegar em nível 50, né, e tem esses novos spoilers, mano, cê pode ver, ó, eu tenho VIP, né, e mano, e eu tenho que falar uma coisa, agora, depende da sua classe que é, se eu for policial, qualquer coisa, você vai tá lá em cima, lá no topo, cê pode ver, ó, a polícia, eita, meu celular acabou de tocar aqui, mano, desculpa aí, meu celular, o meu, o meu ranking, né, tá ali em cima, e cês sabem que não, se eu mudar, se eu mudar, né, o meu, ele sempre vai tá lá em cima, isso daí, eu acabei, eu não gostei, né, mas é mais fácil você ver seu dinheiro, né, o seu dinheiro aí é bem mais fácil, Ahn, e agora, cê pode ver que o meu nick ali tá amarelo, o meu dinheiro também, mano, o meu nick e o meu dinheiro ali tá amarelo, por causa que eu sou VIP, ó, se eu falar aqui no chat, cê vai ver que eu tenho VIP, entendeu, ahn, também cê pode ver aqui, né, é, agora vou mostrar aqui os novos spoilers, né, essa, tem, tem pessoal que vê essa textura aqui, mano, Essa textura aqui foi código, tá, não tá mais disponível aí, porque senão eu falava, nem adianta eu falar, tem esse, esse spoiler aqui, mano, que eu achei bem da hora ele, tem esse daqui, né, esse daqui é um azul, né, só que eu mudei aí e tal, e tem esse daí que também é bem top, tem esse laranja, né, que é aqui e tal, ó, esse laranja aí, tem esse daqui que é também, mano, Eu gostei, e esse daqui, esse daqui eu achei legal, eu não gostei, eu achei legal, mano, mas o que eu mais gostei, mano, foi, é, foi esse, esse daqui, ó, acho que tem como pegar ele, é, tem como pegar ele, GG, eu gostei desse daqui e eu gostei desses dois aqui, né, esses dois aqui, mano, mas é bem top eles, ó, cê pode ver aqui, ó, dá o like aí, ó, vamos voar, mano, vamos voar, bora voar, bora voar, bora voar, uh, mano, É muito top, mano, é que essas, essas partículas, né, pensando isso aí, mano, só ficou aí, mano, ia ser bem top também, a atualização não veio muita coisa, tá, eles só mudaram mais o mapa e a nova season, né, Ahn, tem aquela gameplay, sei lá, que cê ganha mais níveis, né, ela foi deletada, ahn, mas quem, quem pegou ela continua com ela, tá, então, se eu pegar, é, se eu sou polícia, eu pegar qualquer pessoa, eu ganho 180 de XP, mano, Que é muito, tipo, você deve ganhar, eu acho que cês ganha, tipo, 60 de XP, mano, então, tipo, eu já ganho bem mais isso daí, também ajuda muito, mano, Ahn, eu não sei, eu acho que eles não mudaram nada no mapa, né, só o mapa aí de outono, o outono, ele, é, todo mundo pensa, né, que o outono ele só fica no Halloween, Mas, não, mano, o outono, ahn, ainda demora, né, porque não é assim, uma noite pro dia, ele vai acabar, né, o outono aí, ele vai ficar esse mês todo, tá, Ahn, o mapa aí, e eu quero ver no Natal, mano, porque é muito bonito, mano, o Natal, mano, mano, eu quero ver se vai ter como nós roubar esse aeroporto, mano, Porque cês viu aqui, né, uma vez tava tudo fechado, né, esse daqui faz tempo que tem, ahn, só que eles não falaram nada, né, mano, se tiver como roubar, É que aqui parece que não tem nada pra roubar, né, mas, tipo, roubar aqui e tal, eu não sei, aqui podia ter parede invisível, Aqui, aqui tivesse uns laser, né, aí apitava, aí cê tinha que jogar todas as suas coisas aqui, e pegar aqui embaixo, ia ser bem legal aí, mano, Não sei aí, mas, né, vamos ver aí, é outra coisa, né, porque, ó, não tem quase mais nada pra adicionar, eles podiam adicionar mais carros, né, Ahn, porque tem bastante carro, sim, mas, mano, tipo, eu já tenho 6 milhões, porque eu farmo bastante, agora que chegou a season, mano, Que é chegar a nível 50, né, eu gastei meu nível até nível 22, só que eu não vou gastar mais, porque eu não quero perder meus 6 milhões, entendeu, Eu, entendeu, eu sempre, eu gosto de ficar, tipo, se eu tiver 7 milhões, eu não gosto de sair 7 milhões, entendeu, Ahn, mano, e tem umas novas coisas aí no Roblox, né, se a gente vir aqui, ahn, tem esse item aqui, que se você não pegou ele, mano, Cê perdeu 2 milhões de pessoas pegaram, né, quase 2 milhões e meio, ahn, mano, esse item aqui foi um youtuber, mano, Que foi o primeiro youtuber, ahn, do Roblox, que bateu 1 milhão de vis, é, de, follows, né, de seguir, ó, se você quiser ir, mano, me seguir aí, Eu tô com 1.000 e pouco, mano, ó, vamos ver aqui, ó, eu tô com 1.250, ó, se você quiser ir, me seguir, tá, ajuda bastante, Ahn, ele não tem como mais pegar aquele item, né, eu já falei, tem esse aqui também, mano, que eu queria esse item, mano, Só que é muito caro, mano, eu queria ele por causa da cabeça, tem pessoa que fala que não compensa, mano, mas, tipo, Cê só vai usar cabeça, certo, mano, no Halloween, cê usa tudo, entendeu, ia ser também muito bom, e quem tem uma abóbora, né, Aí, na cabeça, eu tenho um olho, né, não tenho uma abóbora, eu tenho uma máscara de abóbora, que ia ser legal, mano, ia ser bem legal, Eu queria esse item, eu preferi esse item do que um Dominus, mano, sim, eu prefiro o Dominus, Aquele, aquele Dominus lá, que, eu achei aquele Dominus novo lá, feio, tá, eu achei ele muito feio, ahn, Eu não gostei, ele é barato, ele é pequeno, ahn, e barato acaba, né, os coisas assim, Tem que ter esses novos emotes aí, esse tia coisa, né, mano, bem top aí também, Esses novos emotes aí, eu tenho que adicionar no meu mapa, né, porque eu tenho um mapa aí que cê pode testar, Se você quiser, mano, eu faço um vídeo aí do meu mapa, mano, ó, atualizando recentemente, mano, E, mano, os Illimited podem voltar, não, a gente, todo mundo sabe que os Illimited, tudo vai voltar, né, Os eventos vão voltar, os Illimited vão voltar, os Illimited, muita pessoa falou que acabou, mas ele não acabou, O Roblox, tipo, deu uma pausa, entendeu, ele não pausou os eventos, é a mesma coisa com os Illimited, né, Tem essas duas novas máscaras, mano, que eu peguei ela no ano passado, é, por causa do dia dos mortos, né, É um dia depois do Halloween, a gente pode ver aqui o Dominus, mano, ahn, eu não vou pegar esse Dominus, Eu sei que, tipo, esse Dominus aí, ó, deve, ó, antes ele custava uns 500 reais, agora ele custa mil reais, esse Dominus, Eu, eu gosto daquele Dominus Rex, né, aquele, aquele roxo, e eu gosto daquele lá do X Marcelo lá também, E aquele lá que tem um olhinho, né, sem ser esse, ahn, mano, até que bastante pessoa pegou, né, Na verdade eu achei pouco, porque o valor que era, né, então os americanos aí, tipo, mano, Esse aqui é 500 reais, lá deve ser, tipo, vamos dizer, 100 dólares, vamos dizer 100 reais, né, Mano, ia ser um, mano, isso, mano, eu ia pegar se, se eu fosse americano, eu ia pegar mesmo, se for feio, mano, Mas eu ia pegar aí, mas é, é muito caro, né, então eu não vou não, Ahn, mano, mas eu vou deixar o vídeo por aí, tomar com essa, deixa eu lá, sabe, compartilhei, É, tem esse código aí, né, se você esquecer aí, eu coloco aí, ahn, nos comentários, ou aí na descrição do vídeo, tá, Aqui fala, né, uns novos spoilers, tal, aqui fala que foi removido, Ahn, a Game Pass, ela foi removido, mas, se eu vim aqui, ó, eu posso gastar 100 Robux, não, é, é que eu sou policial, né, Vamos mudar aqui, ó, e aí vocês vão ver, ó, ali em cima tá Polícia, Agora eu vou mudar aqui, você pode ver que eu vou ficar lá em primeira, ó, você viu, ó, agora ficou lá em primeira, Ahn, tem como você gastar, ahn, Robux, né, que eu já, eu tenho a Game Pass, Então, aparecia, mas acho que você tem que, é porque eu já tenho nível 50 completado em um dos níveis, né, Acho que é por isso que não aparece, ahn, que tem como você pegar a Game Pass, Só que essa Game Pass, ela só vai, eita, meu microfone aqui caiu, Essa Game Pass, ela só vai ficar neste evento, né, nesse, nessa season, né, Então, quando acabar a season, não vai ter como mais você pegar, pelo que eu sei, eu não sei se eu tô certo, Mas, tipo, eu tenho Game Pass, se eu pegar, mano, eu vou ganhar muito, tipo, se eu pegar uma, mano, eu ia ganhar muito aí, Será que eu não peguei? Porque eu não vou gastar, né, de novo aí, Mano, mais um vídeo foi, então, deixa lá, que você não compartilha aí, e valeu! Ah, ô, gente, é, eu vim aqui falar, né, que, o negócio amarelo ali do lado, né, É, não é porque eu tenho a Game Pass VIP, tá, é por causa que, é, só pra você identificar, né, Que é, que é você, né, parece que é mais fácil aí, procurar você aqui, né, Principalmente alguns que tem moeda, né, Monem, Então, mano, é, eu fiquei sabendo disso quando eu tava no Roblox Studio, Aí, eu fui testar o jogo, e tava ali, né, é, amarelo, né, Então, mano, eu pensei que era, mas não, então, mano, é, só um aviso aí, e falou! Tchau, 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 tchau!